Nós estamos de volta e já tem zap aí. Boa tarde, Zé Cirilo, assistindo o seu programa. Ó que moça bonita. Moça bonita, lá, lá, lá. Legal, né? Vamos ver mais zap aí. Vamos ver mais zap. Vamos ver mais zap. Vamos zapiar com o Maranhão, cara. Olha essa nenenzinha. Oi, sou o Kelly. Mando um beijo para a Maria Eduarda e Ramon. De onde é? Ah, é da raposa. Aqui pertinho de São Luís, na grande área metropolitana de Santa Luís do Maranhão, não é não? Que legal. Deixa eu ver mais aí. Olha, a Rafinha de Peris de baixo. Reumatologia. Tá com algum problema, meu filho? Não, reumatologia. Não, deve estar legal, não é não? Eita, Abigail. Abigail, bota o microfone aí pertinho de você. Tudo bem com você? Legal? Tudo bom, Zé. Tá legal? Tá ótimo. Muito obrigada. Tá tudo legal, Abigail? Tá ótimo. Olha, eu tô aqui com a Abigail, que ela veio falar sobre o Medical, é o Medical? Isso, Medical Cidade Operária. Olha aquela câmera aí, fala naquela câmera. Medical Cidade Operária é o maior empreendimento da área da saúde no bairro da Cidade Operária. Sim. E fica em uma localização extremamente bem localizado. Sim. Na avenida principal do bairro, logo após a UIMA. Olha o vídeo aí, fala em cima aí. Ao lado do posto na ilha. Como vocês podem ver, essa é a avenida principal do bairro, tanto acessível de ônibus, quem tem seu carro próprio, ou então os moradores que podem ir a pé. Podem ir até a pé, né? Exatamente, podem ir a pé. De Uber. De Uber, bicicleta. Então, a localização, ela é maravilhosa. E a aldeiazagem tá bonita, Miguel. E a estrutura é uma das melhores do nosso estado. É. Então, não deixa a desejar a nada. Olha aí, olha aí, olha aí o tomógrafo, não é não? Exatamente. É um centro capacitado com exames de imagem, consultas. Então, você morador da Cidade Operária e bairros próximos, você vai encontrar na Cidade Operária tudo que você precisa no Medical Cidade Operária. Tanto consultas, quanto exames de imagem. Isso foi inaugurado quando, Abigail? O prédio já existe há mais ou menos dois anos. Dois anos, sim. E funcionava a parte de exames de imagem. Sim. Que é ressonância, tomografia, mamografia, raio-x. E agora, mais ou menos uns dois meses, a gente tá começando a clínica de multiespecialidades. Sim. A gente vai encontrar, vai ter médicos de autopedista, urologista, cardiologista, ginecologista, dermatologista. Especialidade as mais diversas, né? Você vai encontrar agora tudo que você precisa na Cidade Operária, no Medical Cidade Operária. Exames de imagem e consultas, com o menor preço e a maior qualidade. Sim, vamos mostrar o vídeo de novo. Rapaz, eu gostei, foi da beleza do design desse local aí. Vamos mostrar o vídeo de novo aí. É o maior empreendimento da área da saúde. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. O prédio, ele é a maior, o nosso maior empreendimento da saúde do bairro é o prédio do Medical. Lindo, olha lá. Tem elevador, ele é acessível. Sim. Então, pessoa deficiente pode ter... Não se preocupe, você que... Comodidade, numa boa, né? Exatamente. Tá com o pé quebrado, não se preocupe que tem elevador, tem cadeira de rodas, tem estacionamento. Olha aí, lindo, né, cara? Rapaz, a Cidade Operária deve estar de parabéns, né, Vigai? Exatamente. Não deixa a desejar em nada. A estrutura é maravilhosa, os melhores profissionais, conforto, qualidade e pelo menor preço. Agora, qual o telefone? O telefone é 3... Qual o telefone? 3190-0017. Muito fácil. Facílimo. 3190-0017. 3190-0017. Exatamente. Que legal. Vem cá, o hospital abre que horas? De segunda a sexta, das sete da manhã às dezoito horas. E aos sábados também, para quem não consegue durante a semana, abre das sete ao meio-dia. Então, muito legal. Então, quer dizer que isso aí já está de venta em pouco e as pessoas já têm conhecimento e mais do que nunca agora vão tomar conhecimento que a Cidade Operária foi beneficiada com um projeto dessa envergadura, desse porte, que pode atender e ter que a sua saúde em alta. Essa que é a verdade. Exatamente. Você, morador da Cidade Operária e bairros próximos, agora você tem a saúde mais perto da sua casa, com o menor preço e a maior qualidade. Você vai ter consultas em diversas especialidades e diversos exames de imagem. precisando, é só ligar para 3190-0017. Muito fácil, né, Zé? 3190-0017. Lá, as nossas atendentes vão tirar todas as dúvidas, horários e valores para vocês. 3190-0017. 3190-0017. Morreu, Maria Preá. Grande abraço, Abigail. Um grande abraço a todos vocês aí da Cidade Operária, desse ambiente lindo, bem projetado, com design, como eu digo, tipo brinca acima do arriba. Legal, né? Legal, né?